Oba! Tudo bom? E bem-vindos a Brawlhalla! Vamos ver aqui essa nova atualização que teve. Eles mudaram a interface aqui completamente, ficou muito legal. E eles ainda adicionaram o novo personagem com as novas armas. Vamos dar uma olhada nele aqui. O nome dele é Kor. Já vou comprar ele aqui, ó. Pum, tava salvando esse gold delicioso pra comprar ele. E agora vamos ver como são os ataques dele com essa nova arma. E o personagem em si, né? Beleza, tamo aqui, ó. As novas arminhas, gauntlets. Tem só as skins que vai ter nas armas dele, que são bem legais. Mas vamos ver as skins dele, né? Temos o Kor normal, o Golemzão mito. Molten, que é tipo um vulcão, né? O da armadura, muito irado. Tipo um transformer aqui, ó. Ficam muito legais essas skins dele, eu gostei muito. A gente vai ver ele aqui normal. Ó, Kor! Ele fala de um jeito... Ele fala de um jeito meio... Kor! É muito irado. Vamos ver aqui numa fase mais tranquila. Beleza, tamo aqui com o Kor mitando. Morre! Vamos ver então as armas, gauntlets. São os soquinhos do... Eita! Ó, eu ainda nunca joguei. Tô jogando a primeira vez aqui com vocês. E é o soquinho do poder, ó. Vamos ver como é que são. O neutro do soquinho do poder são vários socos rapidamente desferidos contra o seu oponente. Falei bonito, né? Muito legal esses soquinhos aqui. Vamos ver a distância. Vamos ver se pega um pouco mais de longe. Pega... A distância é uma razoável distância. Que... Você não precisa estar tão perto, mas você precisa estar perto, né? Tipo as... As catars. Agora vamos ver o pro lado. É um soco que levanta o cara assim, ó. Só aperta. O ataque normal pro lado que você vai levantar o cara. Genial. Dá pra fazer vários combinhos. E agora o pra baixo. É um soco no chão que ele dá. E levanta um pouquinho o cara. Eu acho que tem uma distância que ele dá um passo pra frente. E joga umas coisinhas no chão, né? Tem uma distância... Tipo o pisão da marreta. Agora vamos ver os aéreos das gauntlets. Bom, tem o neutro. Que você... Ele... Segura o cara e joga pra baixo. Se o cara estiver no ar, né? Muito irado. E... Vamos ver o neutro aéreo. Você... É tipo um... Um soquinho de super-herói. E se... Quando você conecta o soco, ele dá mais dois soquinhos. Dá mais um soquinho, sei lá. Que joga o cara pra frente. Na verdade, isso daqui joga o cara pra baixo se ele estiver no ar. Vocês estão percebendo que ele tá meio que quicando aqui. Então... Ele vai pra baixo. E... O aéreo pra baixo. Ele dá uma sequência de socos... Com o soquinho final quando conecta, né? Muito bom. Eu gostei... Gostei muito dessas armas. Já tem um combinho aqui que é... Soquinho pro lado e... Aéreo normal. E o aéreo pra baixo. O especial pra baixo. Das gauntlets. É uma ida assim... Sinistra. Mas o legal dessas armas é que você pode controlar pra onde que você vai. Você pode ir meio que numa diagonal assim. Muito legal. Eita! Vamos falar dos especiais, né? O especial pra baixo eu já falei. Agora a recuperação, né? Que seria o especial pra cima. Ele dá um soco... Super... Mito. Mito. Eita! Não é isso, não. É um soco mito aqui pra cima. Tá bom. A recuperação não é tão alta assim, mas... Dá pra recuperar tranquilamente. Agora vamos ver os especiais dele, né? Especial normal. Ele joga a mão dele pra cima. Será que pega no chão? E pega no chão, sim, hein? Ele joga a mão dele pra cima. E ele dá um soco depois. Deve pegar melhor no ar, né? No chão você tem que estar bem pertinho. Pra acertar. Mas dá pra acertar no chão. Gostei demais. Especial. Agora o especial pro lado. Ah, ele se joga pra frente. E joga o cara. Eu nem vi carregando. Olha lá. Ele carrega a mãozinha e joga. Beleza. Ele se joga... Ele se joga pra frente, né? E agarra o cara. E joga pra frente. Muito bom. Especial pra baixo. Ele dá um... Um soco que levanta umas pedras dos dois lados. E o cara vai pra cima, né? Muito bom. Muito bom. Gostei demais dessas armas novas. E é isso. Vamos ver agora o marretão dele. O marretão todo mundo já conhece, né? Vamos ver os especiais. Especial normal. Eita! Ele pisa no chão. Aí aparece uma pedrinha e ele toma. Legal que ele levanta com a pessoa, né? Aqui, ó. A pedra. Ele levanta a pessoa com a pedra. Gostei. Especial pro lado agora. Que isso? Ele faz a marreta dele ficar uma... Muito errado, muito errado. Gostei. A distância é boa. E agora o especial pra baixo. Eita! O bicho rola. O bicho vira um Pokémon. Uh! E dá uma marretada no final. Muito bom. Vamos lá. Uh! Legal. Gostei. Gostei demais. Gostei demais desse personagem. E vamos... Vamos ver como é que a gente se sai em umas partidas, né? Então vamos lá. Vamos ver como a gente se sai com ele. Eu vou jogar ranked mesmo. Não tô nem aí. E só bora. Beleza. É claro que vai ter outros cores por aí. Mas vamos lá contra... Eu nem li o nome do cara. Joe. Joe o quê? Joe o quê, meu filho? Joe... Joe Dakota. Joe Dakota! Vamos lá. Oh, Joe. Eita, já não sei os combinhos. Eu já não treinei, ó. Eita, o cara já manja. O cara manja. Eu tô... Tô aqui com o soquinho do poder. Ah, errei. Ó, o cara já manja dos soquinhos, hein? Eu errei. Ele me acertou com o especial. Uh! Sai. Sai, rapaz. Olha só o cara. Eu não vou conseguir voltar. É. Apanhei. Vou ter que me acostumar muito a jogar com essas mãozinhas, véi. É muito legal. Gostei demais jogar com essas mãozinhas. O cara desviou ali da minha bombinha. Opa! Opa, tentei ali seguir com o especial. Não consegui. Tá difícil. O que que eu tô fazendo da minha vida? Ah, pensei que eu fosse acertar ele ali com o especial. Não consegui. Vem. Não tô conseguindo fazer nada. Ele jogou fora as mãozinhas dele. Caramba, não tô conseguindo acertar. Vai embora, rapaz. É, esse ataque aqui, como vocês podem ver, não mata tanto. O que mais mata dele é esse que joga pro lado. Vaza, deixa eu ver se consigo uma marreta pra... Um gameplay... Joguei a marreta. Queria fazer um gameplay de marreta, né? Acabei lascando com tudo. Nossa, eu joguei ele na mina. Eu tava prevendo isso. É, você acha que eu não treinei? Oh, droga. Eita. Vai tá todo mundo jogando com esse bicho. Caramba. Vem aqui. Soco. Eu errei a marretada, não. A jogada da mãozinha. Vai embora. Eu quero saber de você, não. Dá. É, meu amigo. É, meu amigo. Vai embora. Eu vou ficar com a marreta até eu aprender a jogar de mãozinha, né? De mãozinha. Ó o cara. Vai embora. Vem aqui. Joga bom em mim, não. O cara tá achando que pode. Eu também sei esse ataque. Vai pra cima. Te jogo pra cima. Você vem aqui, ó. Quero saber disso, não. Vem. Vai pra cima. Tem um combo com o martelo que tá todo mundo fazendo, porque ele é, tipo, super cabuloso e muito bom. O cara me jogou pra cima. Que é muito difícil de fazer e eu não vou tentar. Ah, eu errei. Caramba. Ih, vai embora. Eu vou ganhar. Eu tenho que ganhar. Eu vou ganhar. Caramba, vacilo. Jogar o cara na mina. Vai embora. Por favor. Ah, não. Só porque eu peguei a mãozinha. Mãozinha é difícil. Mãozinha é difícil. Não vamos perder essa, não. Vamos ganhar. Primeira partida de core. Caramba, vacilei. Morre. Por favor. A defesa desse cara é muito boa. Vaza. Ganhou a primeira partida. Cara, eu tô muito feliz com essa atualização. Esse cara é muito bom. GG, brother. Todo mundo aprendendo a jogar com o novo personagem, né? E eu vou jogar mais uma partida como a gente ganhou, né? E bora lá. Eita, agora que eu vou apanhar. Agora todos tem clã. O nome do bicho, né? Não é o nome. O clã do cara. O nome dele é Linus. Vamos, Linus. Eu vou apanhar pra você. Perdão. Eu não sei jogar de core. Pelo menos veio uma marreta pra mim. Não. Eita. Agora é uma pessoa que não tá aprendendo a jogar. Igual a mim. Droga. Olha só a surra que eu tô levando. Caramba. Vem aqui. Fica quietinho. Isso. Boa. Não. Não. O que que eu tô fazendo, meu Deus? Toma. Eu pensei que eu era uma pedra, né? Eu virei uma pedra ali e ele me jogou. Toma, então. Olha, eu de mãozinha. Apanhando. Não, não vou conseguir chegar perto, não. É, né? Eu joguei a mãozinha no desespero. Eu quero aprender. Eu vou aprender ainda a jogar de mãozinha. Vocês vão ver. Toma. Toma. Vai embora. Pelo amor de Deus. Tocar o tambor aqui da vitória. Eu tentei... Oh. Ah, eu sabia. Na verdade, eu não sabia. Se eu soubesse, eu ia ter esquivado. Bora, bora. Ah, ui. Ui. Ai. Ui. Vai, meu irmão. Ah, morre. Por favor. Não, não. Pera. Opa. Não vai me pegar com esse combinho, não. Caramba. Eu não consigo fazer nada com essas mãozinhas. Uá. Vem aqui. Nossa, jogou bem. Toma. Vaza. Aqui a mãozinha. Bora, bora. Ah, tá off? Ah, não. Vamos esperar o cara. Ah, desconectou. Que vacilagem é essa? Beleza. Cheguei aqui contra o Lula. CPS. O outro bicho saiu, né? Vacilou. Ficou com medo. Vamos ganhar do Lula aqui. Bora, Lula. Todo mundo aprendendo a jogar de cor. Por que todo mundo que eu pego, taco e jogo com o bichão azul? Eita, o cara manja muito já. O cara já é o manjador do cor. Não, não, não. Não, sem isso. Para. Eu fiz a coisa errada. Não era pra ter feito isso. Era pra ter... O cara, velho. O cara joga muito. Eu disse que esse soquinho jogava pra trás. Toma. 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 Vem. Toma uma retada. Isso aqui é o cor, rapaz. Nossa, dava pro desviado de tudo isso. Meu Deus, o que que eu tô fazendo? Eu me matei. É. Ó, quando a gente perde a luzinha dele, apaga ali em cima. Ô. Ô. Valeu, que isso não é como não. É só assim mesmo, né? Toma. Ah. Ah. Ah, o cara desvia. Tô tentando. É. Eita. Caramba. Meu Deus, eu levei um sacode do século. Nossa, eu fui humilhado nessa. Não deu não. O cara, o cara já tá pegando o jeito das luvinhas, é? Não, brother. Não, essas luvinhas estão roubadas. Perdão, perdão. Nossa, quase que eu me mato de novo. Ó o cara. Ah, eu rolei. Não era pra ter rolado. Venha. Isso, vem, vem. Cai bem no meu ataque. De, de, de um, de um. Eita, eu me embolei ali, né? De uma vida não vai ser, né? Opa. Vaza. Ah, eu pensei que eu fosse acertar o bicho ali. Todo mundo quer aprender a jogar de mãozinha. O bicho tá conseguindo me dar uma surra, né? Com essa mãozinha. Ah, eu pensei que eu fosse... Nossa, não. Essa eu nem mereci. O cara jogou bem. O cara jogou bem com a luva. Com as gauntlets. Jogou bem, cara. Tô aprendendo ainda. Mas foi massa. Foi muito boa. Eu gostei demais dessa atualização. Desse novo personagem. De tudo. Dessa nova interface aí, ó. Vamos ver. E aí? E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem. Clique em gostei. E... É isso. Valeu. Falou.